Olá amigo, tudo bem? Você conhece o projeto Recolta? Então, esse projeto ganhou uma nova roupagem, agora ele se chama Ame Mais. E neste sábado, às 16 horas, estaremos celebrando esse projeto com uma programação maravilhosa, com muito louvor, testemunhos, e você é o nosso convidado. Você pode fazer a sua doação através do link igrejaunasp.org.doe A sua contribuição estará ajudando as famílias que hoje recebem auxílio também através dos projetos da ASA. O nosso propósito com você não é somente para que você doe, mas que você também convide outras pessoas a participar desse projeto. E não esqueça, o projeto começa agora em agosto e vai até setembro. Nós temos um tempo para isso. Não perca tempo. Doe hoje, doe agora, doe mais. Convide seus amigos, ore, doe e compartilhe com a maior quantidade de amigos que você puder, para que juntos possamos colocar então o verdadeiro amor e o cristianismo em prática, como Jesus nos ensinou.